Vamos agora com as informações do Goiás. O jogo contra o Náutico nesta sexta-feira no Serra Dourada vale muito. Com mais uma vitória, o Goiás fica um pouco mais longe da zona do rebaixamento. Para o zagueiro Alex Alves, serão 100 jogos com a camisa esmeraldina. Feliz, feliz com essa marca de 100 jogos. Eu acho que é uma marca expressiva. Hoje em dia, dentro do futebol, é difícil os jogadores de linha completar números grandes com a camisa do mesmo clube. Então, eu fico feliz. Claro que queria estar comemorando 100 jogos com o time em outra situação. Mas é o momento que estamos, então vamos tentar comemorar essa marca com uma vitória na sexta-feira. No clube desde 2014, Alex Alves ganhou títulos e caiu com o Goiás. Mas Série C, nem pensar. Claro que a gente acompanha a tabela e sabemos que esse mês temos vários jogos em casa. Então, fazendo a nossa parte dentro de casa, a gente vai conseguir... É o nosso objetivo, que é fugir dessa zona desconfortável. Mas, por outro lado, temos que viver um jogo de cada vez. Confirmado para o jogo contra o Náutico, o zagueiro de 25 anos, que foi capitão nos últimos jogos, vai formar dupla com o Fábio Sanches, já que L dos Anjos deve deixar de lado o Islos. Olha, eu acho que é um sistema que não é novidade para a gente. Acho que durante a competição inteira a gente jogou nesse esquema, com uma linha de quatro atrás. Com a chegada do L, fizemos três primeiras partidas com três zagueiros. Eu acho que é muita conversa, muito trabalho ali, para que isso dê certo na sexta-feira e a gente possa não tomar gols ali atrás e que o pessoal lá na frente vai decidir para a gente. Com dois ou três zagueiros jogando bem ou mal contra o Náutico, não adianta 99 ou 101. Só vale se for 100. 100%. Teve um momento no início da competição, com três vitórias consecutivas, e isso nos trouxe muita confiança. Então, acho que se a gente conseguir outra sequência como essa, com certeza a confiança vai voltando aos poucos e lá na frente a gente vai conseguir nosso objetivo. Alex Alves já está aqui há quatro anos, já faz quatro anos. Que empregão, hein? Parabéns para ele com esse número, né? 100 jogos. Ele vai completar e que seja com uma grande vitória. 100 jogos. Diante do Náutico. E os números dele são bons. Ele não é uma sumidade zagueira, ok, Jean? Sim. Ok, José Roberto? Mas ele participou dos últimos 30 jogos, ele jogou 28. É um cara sadio. É, assim, a quantidade é pequena pelo período que ele está aqui no Goiás, né? E é o vice-artilheiro do time. Essa é a melhor característica dele. É um jogador que não é alto, mas se posiciona bem, tem boa impulsão e faz muitos gols de cabeça, né? Sempre marcando de cabeça na Série B, como o time do Goiás faz péssima campanha, ele se destaca como vice-artilheiro perdendo só para o Carlos Eduardo. Mostramos lá a imagem... E ainda joga como lateral esquerdo, né? Do Viçosa saindo machucado. Faz falta. Pois é, faz falta. Custa jogar quando volta machuca? O Viçosa ainda não jogou nada, mas sem jogar nada ele já faz falta. Pela condição tática que ele desenvolve na equipe. Ele perto do Ailo, ele é o Van Basten. É logo agora que o treinador, o Hélio, queria fazer um ataque com o Carlos Eduardo, o Viçosa e o Natan. Isso, exatamente. Ele testou isso, esse trio de ataque. Carlos Eduardo, Viçosa e Natan. Talvez ele mude agora, tem o Gustavo, no lugar do Viçosa. Isso é desagradável. Ou tem o Andrigo. No acaso do programa, 7h59. O acaso é bom. Faltando um minuto para acabar o programa, né, Zé Roplin? Não é o Andrigo não, é o Ailo. É lá, Ailo. Amanhã cedo é o último treino do Galvez. Ailo, o Ruivo.